e graças a Deus tudo bem se você é dos meus gosta de jogar Cod Warzone eu tenho uma dica muito incrível para você eu sou Júlio Baiano então se liga nesse vídeo que eu vou dar uma dica incrível para você hoje muitos de vocês não sabiam que o Ryzen 5 3400G era capaz de rodar Cod Warzone na qualidade de baixa média ali com o Ryzen 5 3400G é isso mesmo você consegue jogar o Cod Warzone com o Ryzen 5 3400G não não é aquele desempenho 144 que você vai jogar não mas você vai ter uma máquina que você vai jogar diversos outros jogos e também o Cod Warzone então você vai poder jogar sem problema todo mundo começa de baixo 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 então não é o problema você consegue sim tem muitos de vocês tem dúvidas eu tô aqui para tirar essas dúvidas de vocês com o Ryzen 5 3400G vocês conseguem jogar Cod Warzone se você também assim como eu gosto de jogar Cod Warzone quer adquirir essa máquina é simples como eu sempre digo o link do site tá aqui na biografia do perfil do nosso Instagram acesse o site agora e confira toda a minha gamer inclusive o Ryzen 5 o Ryzen 5 3400G então só foi mais uma dica do baile pra vocês tá da mesma forma que eu entrei eu vou sair FU! Tchau, tchau. Tchau, tchau.